Este foi o GFC 32, o evento de MMA que agitou a cidade neste sábado, dia 18, no espaço multi-eventos, a ilha. Muita gente presente, mas quem disse que MMA é esporte só de homem? Tinha muita presença feminina, pelo visto, mulher também gosta de luta. Com certeza, tem que presenciar também. O empresário Carlos Adriano se mostrou muito feliz em ser um dos patrocinadores do evento. É prazeroso e importante, pois a cidade realmente é carente de grandes eventos e o pessoal que preparou o evento preparou com grande organização e com seriedade e profissionalismo. É gratificante ver um evento desse na nossa cidade. Antes da luta os competidores ficam concentrados, mas qual o segredo para isso? Bem, é ter paciência e confiar no treino. Ter confiança nos técnicos que passaram o treino pra gente e é só pensar nisso. Pensar no treino e entrar na luta cabeça servida. Mas ainda rola um nervosismo? Sempre rola, sempre rola. Depende de quantas lutas já teve, sempre rola aquela ansiedade, bate aquele frio na barriga, mas depois que sobe no octógono, que olha pro adversário, é só pensar no treino e lutar. Mas aí como é que faz pra se acalmar um pouco? Eu tento pensar assim, meu adversário tá tão nervoso quanto eu, tá entendendo? Porque os dois estão ali pra lutar e tudo mais, então só isso mesmo. A primeira luta da noite foi entre Ogrinho e Manuel. Ogrinho levou a melhor e por decisão dividida ficou com a vitória. Como é estar abrindo o GFC 32 e saindo com a vitória? Graças a Deus, eu consegui essa vitória aí. Só tenho só agradecer a minha equipe que sempre tá comigo e a todos aí, obrigado. Sua vitória foi por decisão dividida, você acha que poderia ter sido melhor? Com certeza. Próximo evento aí, tentar vir mais forte, com fé em Deus e conseguir o nocaute. Em seguida, foi a vez de Pedro Wilson e Hugo Silva. No início, Pedro já conseguiu levar a luta para o chão. Encaixou o Mata Leão e venceu a luta aos 4 minutos e 5 segundos do primeiro round. Imaginava que seria uma luta tão rápida já no primeiro round? Treinei pra isso, pra trocar em pé, pra finalizar no chão. Eu senti que o momento era bom de botar ele pro chão e finalizar, até porque é um ponto fraco dele. Mas aqui muda treino em pé também e a gente não perde a oportunidade, é caçando, sempre caçando. Ofereço pra alguém essa vitória? Ofereço pros meus patrocinadores, quem me ajuda até hoje, a Vale Dourado e a Unimed. E dizer a vocês, galera, que vocês vão me ver muito por aqui e por esse Brasil rodando, é porrada. A terceira luta foi entre Adriel e Zé Delano. Essa também foi resolvida no chão, porém, só durou 2 minutos e 52 segundos. E Adriel saiu com a vitória, após encaixar um katagatame em seu adversário. Até agora foi a luta mais rápida. Você esperava que fosse assim? Não, eu não esperava que fosse assim. Eu imaginei que ia durar um pouco mais, eu terei pra lutar os 3 rounds, ganhar ponto ano. Mas eu peguei a oportunidade e terminei a luta. Agradeço a Deus por isso. Leandro Cabral e Jorge fizeram a quarta luta da noite, que começou a todo vapor. Com Leandro dominando a luta e saindo com a vitória por nocaute técnico. Assim como tinha prometido na pesagem. Leandro Cabral, qual a expectativa da luta de amanhã? Nocaute. A expectativa de ser muito boa e vai ser nocaute. Meu oponente vai ser nocauteado. Vai pra cima com tudo? Positivo. Está preparado? Espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Ele, ele, ele. Na pesagem a nossa equipe lhe entrevistou e você prometeu o nocaute. Realmente cumpriu, hein? Cumpri, é isso aí. Eu disse que estava preparado espiritualmente, fisicamente e de todas as formas eu estava preparado. A adrenalina estava mil, por isso que eu não estou falando igual a outra. Veio muito confiante para a luta, né? Claro que sim. Agora a gente vai ver a vitória do meu irmão, Márcio Cabral! É você, cara! Você contou com o apoio da torcida, isso influenciou na sua vitória? Lógico, a torcida é fundamental para o atleta. Valeu! A principal luta da noite foi entre Márcio Cabral e Mamute, que inclusive já se estranharam na pesagem. Aqui vai passear e ainda tremer. Opa, aqui não, aqui não é hora, não é hora. Não é hora, não é hora, não é hora. Sempre é hora, é provocação. Esse já se conhece. Campeão, perna com o cara do campeão, já se sabe. Cair em altinho, vai tremer! É amanhã! Penúltimo, Márcio Cabral! Primeiro gol, luta! Porém, a luta não saiu como esperada. No primeiro round, Mamute deslocou o ombro e o árbitro encerrou a luta. O técnico de Mamute colocou o ombro no lugar e queria que a luta continuasse, mas a vitória ficou mesmo com o Márcio Cabral. Viva o ar e apoio da intervenção médica. Ele, ele, Márcio Cabral! Eu não estou aqui para, eu não tenho a intenção de prejudicar ninguém, certo? Mas, a partir do momento que eu entendo que o atleta, ele se preservou, não é a luta que eu nada por encerrada, certo? Caso o atleta não chegue de satisfeito, ele entre em contato com a produção do evento e marque uma revanche. Como é fazer a principal luta do GFC 32? Ah, é uma honra, né? Fazer a última luta do GFC, é uma instigação maior para mim e eu estou muito feliz de sair com essa vitória. E uma instigação muito grande de eu estar no maior evento aqui do estado, que é o GFC. Como é sair do GFC 32 com a vitória sua e do seu irmão? Ah, eu estou muito feliz, a gente treinou bastante, treinamos duro para chegar a essa vitória. Estou muito feliz, a gente trabalhou para isso, tanto eu como meu irmão, toda a minha família Cabral, Evandro Silva também, que é o cara, companheiro da gente, estou muito feliz. Uma vitória meio polêmica, como você vê isso? Assim, eu acho que ele perdeu e ele queria continuar a luta, só que a luta se torna em três alde. Eu não posso perder a oportunidade de ganhar a luta, ele, para mim, eu estava com a oportunidade de nocautear e ele desistiu da luta, o juiz interrompeu, então quer dizer o quê? Quer dizer que ele perdeu, se ele quiser marcar revanche comigo, eu estou aí, a gente vai fazer revanche. Obrigado. Polêmicas à parte, foi um evento para ficar na história da cidade. TV Replay, o que é bom se repete. TV Replay, o que é bom se repete.